Desde que partimos de Ghana, a realidade da vida tem batido nas nossas portas. A família não apoia nossa carreira, tudo que conquistamos como modelo e músico foi sozinhos. Não tínhamos contatos, sem investimento, até poucas oportunidades, vindo de outro país, sem nem falar a língua portuguesa. Podem falar o que quiserem, real trap, blá, 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 mas fomos nós que começamos com trap aqui. Somos Nana e estamos aqui para te falar que você consegue tudo o que você bota no seu foco. Para nós agora é a hora de ir atrás da bag, para mudar a minha vida e da minha família. Indo atrás da bag, 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 sozinho na vida estou de colo jeans. Indo atrás da bag, 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 sozinho na vida mas tô com meu placo. Será que vai a pena e eu fiquem pensando? Não confiei em ninguém, eu não sei o que faço. Três horas de manhã, eu não tô planejando. Vou trovar uma bola, você que é um pedaço. Indo atrás da bag, 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 sozinho na vida estou de colo jeans. Indo atrás da bag, 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 sozinho na vida mas tô com meu placo. Será que vale a pena? Eu fiquei pensando Eu confio em ninguém, não sei o que é fácil Três horas de manhã e ainda não trampando Vou trampar uma bola, você que é um pedaço É só flash, baby, onde vou guardar esse cash, yeah Cola pro meu bando, mano, é pro meu bando, yeah É só flash, baby, onde vou guardar esse cash, yeah Cola pro meu bando, mano, é pro meu bando, yeah Pega esse verde, yeah Vamo indo 200 por hora, yeah Vamo indo 200 por hora, yeah Você pegando em meu jeans, você nunca para, yeah Porque quando é essa brisa bate forte, yeah E é esse jeito que está me olhando, yeah Beijando meu pescoço toda hora, ah, ah Mas fumando meu jeans toda hora, ah, ah Gata rebola pra mim Adoro o seu jeito, pode ficar tranquilo Sabe, tem um show logo, eu vou ter que partir Tromba os parceiros pra não fumar mais fininho Gasta esse bebe, esse bebe Bola mais um be, mais um be, mais um be Gasta esse bebe, esse bebe Bola mais um be, mais um be, mais um be Um dia atrás da bag, 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 bag Sozinho na vida estou de colo jeans Um dia atrás da bag, 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 bag Sozinho na vida, mas tem como o placo Será que vale a pena? Eu fiquei pensando Eu confio em ninguém, eu não sei o que eu faço Três horas de manhã e ainda não tá trampando Vou trocar uma bola, você quer um pedaço